A Dona Maria Domingas não aguenta mais ter que conviver com a poeira e o barulho dos caminhões. Das quatro horas em diante já começa o caminhão passar por aqui. A Vila Fabril é antiga. O bairro fica perto da GO 330, que liga Nápoles a cidades de Campo Limpo e Ouro Verde de Goiás. O bairro tem água tratada, tem asfalto, mas o problema é esse pedaço da Rua 1, que não tem asfalto. Tem é poeira de sobra. Por isso, os problemas de saúde aparecem. Dona Maria Aparecida mora há sete anos aqui e, por causa da poeira, desenvolveu bronquite. Eu quase morro, né? Falta o ar, né? É muito ruim. Não é bom, não. É muito ruim. A gente sofre muito. Nós todos temos problemas de saúde, né? Com renite, sinusite. Aí complica mais com a poeira. Olha a quantidade de barro nesse momento. Por quê? O caminhão passou jogando água agora. Mas não é sempre assim, não, viu? Os moradores sofrem mesmo. É igual estar do lado de cá, ó, com a poeira. Vou chegar agora na casa do senhor Nivaldo. Ele que precisou trocar o piso da residência. Você gastou cerca de 4 mil reais para fazer esse serviço. Por que o senhor trocou o piso? O piso era branco. Aí eu falei, vou pôr um escuro na garagem, aqui no corredor e na área de serviço. Mas eu troquei esse piso para ver se ajuda um pouco da limpeza, por causa da poeira que é intensa. Mas não vai resolver muito não. É só para esconder a poeira um pouco. Veja só a quantidade de remédios que a Vânia precisa tomar para bronquite asmática. Ela é diarista, trabalha o dia todo e à tarde, quando chega em casa e passa o pano no armário, olha aí. Não consegue dormir direito. Falta de ar. Tem vezes que meu esposo leva eu para o hospital de madrugada com falta de ar.